O episódio 7 de House of the Dragon terminou com um desfecho completamente inesperado, inusitado para Leinor Velaryon, que nos livros era certeza, certeza que ele estava morto, só que aqui na série a gente viu um outro desfecho para ele. Mas e se eu falar para vocês que as surpresas não acabaram e que há um jeito contado nos livros também de o Leinor voltar para a história e ainda ajudar a Rhaenyra na guerra contra os Verdes? Mas é sobre esse jeito completamente também inusitado que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é uma teoria muito maluca que eu vi lá no Twitter como uma palhaçada, surgiu como uma palhaçada. E como eu gosto dessas maluquices, eu peguei e falei, mano, até que não é tão improvável, já que uma coisa impossível já aconteceu aqui na série. Vamos ver alguns fatos disso aqui para ver se rola. E aí eu comecei a estudar isso, eu vou dar uma contextualização para vocês, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também darem uma olhadinha nas playlists de Marvel, de House of the Dragon, de Game of Thrones, porque tem muito vídeo, a gente está tentando entregar um vídeo por dia e graças ao suporte de vocês estamos conseguindo. Bom, primeiro, os livros, como eu já disse inúmeras vezes, principalmente o Fogo e Sangue aqui, que é o livro que está sendo adaptado em House of the Dragon, pelo menos uma parte dele está sendo adaptada, ele é contado do ponto de vista de três personagens narradores, narrador-personagem que é aquele que faz parte da história, ou seja, ele não sabe de tudo o que acontece porque ele não consegue estar em todo lugar e ver tudo. Ele é diferente de um narrador-observador, que é aquele que vê a história por cima, de fora, e conta todos os fatos como eles realmente aconteceram. Isso é um dos pontos extremamente positivos dos livros do George Martin porque ajuda a gente a ter a nossa interpretação do que aconteceu. Então, esse livro é narrado por um septão, por um maester e pelo cogumelo, que é o bobo da corte ali. Cada um deles tem uma vivência, tem uma relação com os personagens que estão sendo falados ali, e tem um ponto de vista. Então, cada um deles acredita em alguma coisa que aconteceu, e esses fatos estão sendo agora em House of the Dragon mostrados como eles de fato aconteceram. E aí, cada pessoa que lê o livro escolhe qual dos três vai acreditar em cada situação. Tem história que eu acredito no septão Eustace, tem história que eu acredito no mancan, e tem história que eu acredito no cogumelo. E o cogumelo é o que mais acerta porque ele é o que tem menos escrúpulo ali. Ele é o que vê o pior das pessoas, e a gente sabe que em Westeros, o pior das pessoas, às vezes, é a camada que elas escondem mais, que são a camada essencial ali, a essência de cada um. E alguns fatos já estão sendo mostrados aqui na série como realmente aconteceu. Um deles foi visto lá na situação dos Strong, por exemplo. Ninguém sabia quem tinha sido o mandante do incêndio criminoso de Aaron Hall. Então, haviam rumores de que foi o Corlys Velaryon porque ele estava se sentindo desonrado pelos netos dele terem nascido bastardos e queria se vingar do verdadeiro pai das crianças, que era o Harren Strong. Há rumores também que o Daemon teria feito isso por ciúmes da Rhaenyra com o Harren. Então, ele falou, ah, vou botar fogo aqui em Harrenhal pra matar esse cara, pra tirar ele do meu caminho. E também tinham rumores do envolvimento da Alicent, do Otto e do Larry Strong, que acabou se concretizando como real. Então, a série tá muito boa porque ela está mostrando o que realmente aconteceu de fatos que eram interpretativos nos livros. Então, cada um pensava em uma pessoa, putz, ah, eu acho que foi o Daemon, porque ele realmente é muito ciumento em relação a Rhaenyra e tudo mais, né? Um outro desses casos que era uma verdade indiscutível era a morte de Leinor Velaryon e aqui na série a gente viu que ele realmente não morreu. E você, leitor dos livros, tá agora na sua casa? Ah, o do Leinor foi muito forçado, foi a prova de que a série não é uma adaptação fiel dos livros, né? Que tá mudando alguns acontecimentos. E aí é que eu digo que você pode estar errado. Porque a gente sabe que o Leinor morreu em uma feira de especiarias lá em Deriva Marca, mas a gente não sabe as circunstâncias dessa morte. A gente não sabe se foi um beco, se foi um lugar movimentado, se tinha muita gente vendo ou não. O que a gente sabe é que pra todo mundo, ele realmente morreu. E aqui na série também, pra todo mundo que viu a situação, que entendeu ali, ele realmente morreu. Então, o plano do Daemon deu muito certo. Ele queria que a morte do Leinor fosse completamente incontestável. Tipo, morreu mesmo, ele não fugiu, ele não tentou forjar, ele realmente morreu. Então, o Daemon fez um plano de mestre e conseguiu enganar até o mais sujo dos narradores do livro, que é o Cogumelo, que é aquele cara que qualquer teoria da conspiração, ele vai expor, né? E aqui não. Aqui o Cogumelo falou, ó, eu concordo com os outros dois, o Leinor realmente morreu em uma luta com o Sorcrowl. A única diferença do Cogumelo pros outros dois é que o Cogumelo achava que o Daemon tinha encomendado esse assassinato e ele acertou nessa. Então, eu sigo acreditando que a série está fielmente mostrando como as coisas realmente aconteceram e agora, dito isso, a gente vai falar de como ele volta, né? Porque o tema do título do vídeo é a teoria sobre como ele vai voltar e quem é o Leinor no futuro da história, porque ele foi pra Essos e aqui em Westeros ele está dado como morto. Então, o Leinor Velaryum não volta mesmo, nos livros ele não volta, mas tem outra pessoa que monta o Fumaresia, né? O Sea Smoke, o dragão do Leinor, no futuro dessa guerra. E é sobre essa pessoa que a gente vai falar hoje. Será que ele é o Leinor disfarçado? Eu acredito que isso pode acontecer. Eu não tenho plena confiança nessa teoria, porque eu acho que é muito improvável, mas a gente já foi surpreendido uma vez com o próprio Leinor, então, duvidar dela, eu não duvido. Colocar a mão no fogo pra ela ser verdade ou não, eu não farei, né? Então, eu vou jogar aqui as informações pra você. Eu pesquisei muito depois de ter visto essa teoria no Twitter, que na verdade não era uma teoria lá, era uma brincadeira mesmo, mas eu começo a achar que ela é muito possível. O novo montador do Fumaresia, do Seasmoke, é um cara chamado Adam do Casco, né? Que depois, ele passa a ser chamado de Adam Velaryon, porque ele é legitimado como um dos Velaryon de sangue. Quem é esse cara? Ele é um cara que, primeiro, tem 20 anos a menos do que o Leinor. Ele é, supostamente, um bastardo do Leinor, né? A mãe dele, que é a Marilda, Marilda do Casco, né? Casco é uma região ali de Deriva Marca, ela fala que o Adam, ele é filho do Leinor. E aí, os rumores, o pessoal que narra acredita realmente nisso, menos o Cogumelo, que acha muito improvável, tendo em vista os gostos do Leinor, né? A Reinira até falou que eles tentaram ter filhos aqui pra cumprir o dever deles, mas não tinha prazer, então não conseguiram. Também, bem improvável acreditar que o Leinor teria deixado um bastardo ali antes da sua morte, né? Que ele teria tido relações sexuais por livre e espontânea vontade com uma mulher. O que o Cogumelo acredita é que ele é filho do Corlys Velarion, só que eles mantêm isso em segredo por conta da honra da Reynes, né? Em respeito a Reynes, eles não falam isso, eles falam que ele é filho do Leinor, mas a gente sabe que provavelmente é filho do Corlys. Demorou? Outra coisa, né? Eu falei aqui que ele tem 20 anos a menos do que o Leinor, mas a aparência dos homens na série, ela pode ser facilmente alterada, a gente tá vendo aí saltos temporais constantes, só que o ator do Daemon é o mesmo desde o comecinho, por exemplo, o ator do Otto também, então os homens, eles apresentam um envelhecimento de outra forma e tem mais, o Leinor foi pra Essos, em Essos a gente tem os homens sem rosto que são capazes de mudar o seu rosto, parecer qualquer pessoa que eles queiram, muda tamanho, muda voz, muda tudo, não estou dizendo que o Leinor é um homem sem rosto, só estou dizendo que em Essos a gente tem meios, sim, de transformar a aparência de alguém além desse, Essos é um continente com muito do desconhecido ali, então é muito provável que ele tenha sim ido pra lá com o Sir Kroll, vivido as aventuras dele e chegou um momento que ele falou, eu tenho que voltar pra Rhaenyra e ajudá-la nessa guerra porque a coisa tá feia, em Essos também chegam notícias de Westeros, então chegariam as notícias lá pra ele. Nos livros tem um momento que a Rhaenyra ela vira e fala, tem uns dragões aqui sem montaria nenhuma, quem quiser, qualquer pessoa do reino que quiser tentar montar esses dragões pode montá-los e aí vai me ajudar na minha causa mas vai se tornar um montador de dragão e aí este Sir Adam ele aparece com o irmão mais novo dele o Sir Alin eles dois são inseparáveis ele tem ali fisicamente as características dos Velaryon e ele diz que ele é um Velaryon de sangue filho do Leanor e a mãe dele confirma isso e aí ele vai lá pra tentar montar o seu dragão e ele acaba conseguindo montar o Fumaresia o irmão dele Sir Alin entretanto não consegue montar dragão nenhum isso seria uma prova de que um deles tem sangue Targaryen e o outro não? temos que lembrar também que teoricamente os Velaryon não conseguem montar dragão não é só você ser de Valyria que é o suficiente pra você montar dragão aqui o que a gente tem de conhecimento é que se você tem sangue Targaryen você monta o dragão os Velaryon que montavam dragões eram a Lena e o Leanor que tem sangue Targaryen porque são filhos da Reines Targaryen então o Adam do casco aqui ser um Velaryon não significa que ele vai conseguir montar um dragão mas ele ser Targaryen poderia facilitar as coisas então é mais um ponto aí que ajuda nessa teoria nossa talvez eu acredito que o Sir Alin inclusive seja o Carl que tenha ido com o Leanor lá pra Essos viveu tudo e falou não vou me separar de você agora vou voltar pra lá com você e aí os dois usaram alguns dos conhecimentos de Essos pra alterar a sua aparência pra realmente parecerem 20 anos mais jovens do que o Leanor e que o Carl pra poderem realmente chegar em Westeros e recomeçar o Leanor tinha morrido e o Carl era o assassino do Leanor ele não poderia voltar pra Westeros também porque ele é caçado então ah não por que só o Leanor não se disfarçou porque o Carl se pisasse lá em Deriva Marca ele seria morto ele seria assassinato assassinado pelo Carl por raiva e vingança pela morte do filho e tem mais o casamento da Rhaenyra com o Daemon só foi legítimo porque o Leanor tinha morrido então isso é o motivo dele não poder voltar para Westeros e falar não eu estou vivo foi forjado a minha morte porque se ele fizesse isso no momento em que ele fizesse isso e se revelasse de novo o casamento dele com a Rhaenyra voltaria a valer e o casamento dela com o Daemon de novo seria algo não legítimo então ia atrapalhar muito a causa da Rhaenyra e como o Leanor estava voltando para ajudar a Rhaenyra isso seria péssimo para os negócios também agora mais uns pontos para essa teoria ser real é que nós temos a mãe deles a Marilda do Casco Marilda do Casco ela é uma pessoa que tem lá os seus bens ela conquistou muita coisa mesmo crescendo ali de forma mais humilde só que ela está em uma ilha de Deriva Marca que é portuária então seria assim a primeira parada do Leanor e do Corse se eles retornassem para o Westeros e de acordo com o Archimeister Gildan as origens do Ser Adam continuam sendo uma questão de discussão entre os historiadores ou seja ninguém realmente sabe de onde ele veio ninguém realmente tem provas de que ele nasceu ali em Casco eles podem muito bem ter chegado lá encontrado a Marilda que tinha 16 anos se eu não me engano quando ela teve teoricamente o primeiro filho dela do Corlys o bastardinho e eles poderiam chegar e falar a gente te dá ouro alguma coisa influência se você contar essa história aqui com a gente então eles armaram bem a história quiseram falar que eles são filhos do Leanor justamente porque o Leanor ama a mãe dele a Rennes e não queria desonrá-la falando que o pai dele teve um caso com outra mulher então faz muito sentido também eles contarem que o filho é do Leanor para preservar a Rennes mais nisso então o Leanor ele ama muito a mãe dele e ele já chegou montando toda essa história isso é uma teoria que eu acredito a teoria que eu acho que poderia se concretizar aqui é essa de que o Leanor chegou de Essos já com uma aparência 20 anos mais jovem por conta dos misticismos e de tudo que tem lá em Essos que a gente desconhece ele e o Cor então eles teriam chegado para essa Marilda contado a história para ela e ela levou eles para lá e uma outra coisa que pesa a favor também do Sor Adam ser o Leanor é que ele foi o único dessas pessoas que conseguiram montar dragões que não traiu a Rhaenyra os outros que conseguiram se inclamar pelos seus dragões chegou um determinado momento que eles traíram a causa da Rhaenyra só que o Adam não ele ficou do lado da Rhaenyra independente de qualquer coisa até o final de seus dias então a teoria basicamente é essa Sor Adam do Casco na verdade é o Leanor Velaryon que resolveu voltar para ajudar a Rhaenyra depois de ter curtido as suas aventuras curtido o Cor em Essos e trouxe o Cor de volta só que agora os dois se parecendo mais fisicamente com os Velaryon através de algum procedimento que Essos tem para alterar o rosto a feição das pessoas algo que a gente já viu com os homens sem rosto que a Arya aprende e que ela muda de altura muda a voz muda tudo então eu acredito que baseado nisso poderia realmente acontecer como o Adam ele tem 20 anos a menos que o Leanor se não for isso de mudar a aparência é muito improvável até porque a Rhaenyra e o Daemon eles sabem que o Leanor não morreu eles sabem que o Leanor foi para Essos então eles saberiam que é realmente o Leanor e só para finalizar no fim das contas o Adam acaba sendo legitimado então ele se torna realmente um Velaryon e ele se torna o Lorde de Deriva Marca que é o cargo a posição que seria de origem para o Leanor Velaryon o herdeiro de Deriva Marca então é muito legal a gente ver que o Leanor ele morre e aí anos depois aparece um personagem que pega o dragão do Leanor e assume também a posição de herança do Leanor e isso pode começar a soar assim como o Leanor voltando com a outra aparência e retomando tudo que era seu e tudo que ele abriu mão quando ele decidiu forjar a própria morte eu quero saber o que vocês acham dessa teoria completamente maluca que pode sim fazer sentido depois de todas as surpresas que o Martin já nos apresentou e House of the Dragon então comentem aqui embaixo se inscrevam no nosso canal e até a próxima pessoal tchau tchau e aí e aí e aí e aí